E em comemoração ao aniversário de 314 anos de Pindamonhangaba, a Igreja do Evangelho Quadrangular realizou um culto de ação de graças. Olha, foi um dia muito especial, né? E nós declaramos Jesus como Senhor de Pindamonhangaba. E nós reconhecemos que sem Ele nós nada podemos. Então, esse foi um dia de liberar sobre os céus da nossa cidade o poder de Jesus Cristo para assar a família, para curar corações, resgatar o perdido e adorar a Deus pelo aniversário da nossa querida Pindamonhangaba. Eu quero parabenizar a Pindamonhangaba, todos os seus habitantes, pelos 314 anos. É um prazer muito grande estar aqui num culto oficial de aniversário da cidade. E falar do amor de Deus. Pindamonhangaba é uma cidade muito importante no contexto nacional. Nós temos visto a quantidade de pessoas célebres que tem saído dessa cidade. A cidade que representa, o nome que representa a fábrica de anzol. Então, é uma cidade que conquista todos aqueles que por aqui passam. Tudo aquilo que Deus conquistou para nós, através de Jesus na cruz, nós estamos tomando posse. E esta nação será um dia totalmente do Senhor Jesus. É o que nós queremos e determinamos. O culto de ação de graças, em homenagem aos 314 anos de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba, contou com a presença do prefeito Isael Domingues, que enfatizou a importância deste momento. Cada um tem que ver a mensagem para si. Ser prefeito, a gente sabe que não é simples. Você tem que administrar dificuldades, às vezes momentos de tristeza, às vezes momentos que você tem que dizer um não. e a gente quer dizer sim para todo mundo. E são difíceis, momentos difíceis. E a gente, mesmo assim, tem que exaltar a Deus e falar que Deus está dando a vitória a cada dia. Então, foi muito importante esse momento, que é um momento que nós estamos celebrando 314 anos da nossa cidade. Que muitos momentos difíceis venham e que a gente possa celebrar com regozijo cada momento desse. 314 anos de existência, aniversário da cidade. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, para dizer como foi a pregação Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós somos gratos por tudo que Deus tem feito nesta cidade, para as nossas vidas, através das nossas vidas. Então, é um momento de muita gratidão. E a gente quer que esta cidade cresça, que esta cidade seja abençoada. Mas para tudo isso acontecer, esta cidade precisa se inclinar, reverenciar, adorar somente um Deus, chamado Jesus. Que o Senhor Jesus seja Senhor desta cidade e acredite, Ele nos abençoará e tornará esta cidade como destaque no Brasil e internacional. Nós acreditamos nisso.